Olá! Algo que tem a ver com todos nós que aqui estamos, tem a ver com a transformação da integração, uma transformação urgente. Fiz várias delegações a Cabo Verde para tratar até de visitas oficiais e o facto de ter sido colega de equipa do Ministro da Saúde do Cabo Verde faz com que a gente sejamos amigos para sempre, como é lógico. Para que as crianças secas possam sentir e conhecer as personagens que elas vão encontrar ao longo da história. Esse dia tivemos que esperar pelo vencedor. Era um momento difícil porque estavam 300 jovens ansiosos por saberem o resultado. Um processo e apaixonada que eu sou pelo processo da escrita que eu acho que eu não consigo mais viver sem escrever romances. Estas pessoas o que fizeram foi ter a coragem de se servir. Falar de Eduardo Lourenço, antes de mais, hoje, para mim, é falar da iniciativa que a Fundação Carlos Cobenckian desenvolve. Foi um projeto que aconteceu durante o primeiro confinamento, não tem dois minutos? O meu pai, primeiro enfermeiro, era obrigado a falar essa língua. O que está aqui não é um texto académico. O que está aqui não é um texto académico. É a história? Então se não pudermos mudar isto, não podemos realmente proteger as nossas democracias. Apesar de desaparecido há tanto tempo, ainda se pôde escutar a sua voz nesta parânea.